Abalo louco Não pode comandinga, não carrega a patoá Abalo louco, é melhor deixar brincar Porque não pode comandinga, não carrega a patoá Abalo louco Quem não pode não se meta Eles cortam com machado Eu rebento com a marreta Abalo louco Quem não pode não se meta Eles cortam com machado Eu rebento com a marreta Abalo louco Abalo louco Não é melhor deixar brincar Porque não pode comandinga, não carrega a patoá Abalo louco Quem não pode não se meta Eles cortam com machado Eu rebento com a marreta Abalo louco Quem não pode não se meta Eles cortam com machado Eu rebento com a marreta Abalo louco Abalo louco Abalo louco Legenda Adriana Zanotto